Fala galera, tudo bem com vocês? VW Virtus na nossa loja, veículo que a gente fez iluminação no farol baixo e também no farol de neblina LED Premium aqui da RJR LEDs Automotivos, linha 6000K, com sistema Cambus já integrado, pra não ter aquela avaria no painel Partida estética bem bonita, branquinho né, mas vamos para o que interessa Iluminação somente do farol de neblina, 6000K, corte perfeito, intensidade de iluminação absurda com a luz do dia Esse veículo tem aquela função luz de curva, funciona perfeitamente Acionar agora aqui o farol baixo, também com corte perfeito, boa intensidade de iluminação, sem ofuscar quem vem de frente Quer esta qualidade de iluminação para o seu veículo? O telefone está na telinha, é só entrar em contato Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo